Tic, 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 t No baile do Mega tá chovendo buceta E na Disney 7 tá chovendo buceta Caralho, hoje vai dar treta Caralho, hoje vai dar treta No baile do Mega tá chovendo buceta E na Disney 7 No claro tu não quer, no escuro você perde Brau, brau da piroca dos moleque Brau, brau da piroca dos moleque Brau, brau da piroca dos moleque Hoje o tempo tá bom, tá bom pra pegar uma novinha que tá Hoje o tempo tá bom O dia tá bom pra tomar uma sopinha, tomar na buceta Tomar uma sopinha, tomar na buceta Tomar uma sopinha, tomar na buceta Tomar uma sopinha É só isso que eu queria Vai, vai sentar na pica Vai sentar na pica Vai, senta na pica, ela vai, é só isso que eu queria Vai, vai, senta na pica, vai, senta na pica Vai, senta na pica, ela vai, é só isso que eu queria Essa é mais uma do DJ que sai Caralho, hoje vai dar treta Oi, caralho, hoje vai dar treta No baile do Mega, tá chovendo buceta E na Disney 7, tá chovendo buceta Vai, vai, caralho, hoje vai dar treta Oi, caralho, hoje vai dar treta No baile do Mega, tá chovendo buceta E na Disney 7, 7, 7, 7, 7 No claro tu não quer, no escuro você perde Vral, Vral, da piroca do moleque Vral, Vral, da piroca do moleque Vral, Vral, da piroca do moleque Hoje o tempo tá bom, tá bom pra pegar uma novinha que tá Hoje o tempo tá bom, tá bom pra tomar uma sovinha Tomar na buceta, tomar uma sovinha Tomar na buceta, tomar uma sovinha Tomar na buceta, tomar uma sovinha É só isso que eu queria Vai, vai, senta na pica Vai, senta na pica Vai, senta na pica